A Polícia Rodoviária Federal irá iniciar a zero hora da próxima sexta-feira mais uma operação natal. Este ano a operação tem o foco de intensificar a fiscalização e as atividades preventivas nas rodovias federais. A operação deve seguir até as 23 horas e 59 minutos da próxima segunda-feira. No natal deste ano o foco da PRF é relembrar a todos a importância dos itens de segurança para evitar surpresas desagradáveis durante a viagem. Por isso os policiais vão fiscalizar e orientar os usuários para que usem cinto de segurança, capacete, que as crianças sejam transportadas nos dispositivos de retenção conhecidos popularmente como as cadeirinhas. Além de representar riscos, diferimentos e até morte, deixar de usar o cinto de segurança obrigatório para todos os ocupantes do veículo é uma infração grave. Já a ausência de capacete necessário para ocupantes de motocicletas, motonetas e ciclomotores e cadeirinhas são infrações gravíssimas. Também vale lembrar que a operação natal deste ano faz parte das ações do programa Rodovida, que é um conjunto de ações organizadas, coordenadas e integradas, promovidas por instituições do Sistema Nacional de Trânsito, direcionadas para a segurança viária e redução dos sinistros de trânsito. Ou seja, os policiais rodoviários federais, assim também como os policiais rodoviários estaduais, estarão nas PRs e também nas BRs este ano para garantir mais segurança para aquelas pessoas que vão viajar, que vão pegar a estrada nesse final de semana prolongado, que é o final de semana do Natal. Por isso, a gente reforça aqui que o motorista tem que ter muita prudência, muita cautela, para que nós possamos assim diminuir os índices de acidentes registrados nas rodovias em todo o estado do Paraná, e principalmente falando na região noroeste do estado.